Cinco motivos para você evitar consumir o palmito e azeitona em conserva. O primeiro deles é que os alimentos em conserva não são benéficos para a saúde. O segundo motivo é que o excesso de sódio que contém neles pode elevar a sua pressão arterial e prejudicar o funcionamento dos seus índices. Terceiro motivo, esses alimentos podem aumentar a acidez do seu sangue, maximizando, piorando ou aumentando o risco de doenças como diabetes, hipertensão e excesso de peso. O quarto motivo é que você, se ele for má e manipulado, ou tiver problema de higiene, o palmito pode levar você a ter uma intoxicação por bactéria da toxina botulínica e aí você ter o principal risco de morte ou complicações. E o quinto motivo, e o último, é que ele é um irritante gástrico. Então, se você tem gastrite, por exemplo, você não deve consumir o palmito e azeitona em conserva. Espero que você tenha gostado.